se a pessoa tome os medicamentos regularmente. O processo de desenho do PN-5 já envolve fortemente a pessoa com deficiência na definição das formas como este grupo poderá ser tomado em consideração na comunicação para a resposta ao HIV-SID. Este PN já vai incluir um consultor específico para a área de comunicação. Os outros PNs, os outros planos estratégicos anteriores, portanto falo de 1, 2, 3 e 4, não tínhamos um consultor específico para a área de comunicação. O Conselho Nacional de Combate ao SIDA destaca o papel da TV surdo na busca de soluções para uma comunicação mais abrangente. É só um exemplo. Há quando dos desenhos, dos termos de referência, portanto, a TV surdo, através principalmente dos colegas que estão integrados no grupo técnico de comunicação, já tiveram a ocasião de comentar e incorporar as suas ideias nos termos de referência. Portanto, os termos de referência já fazem, portanto, menção sobre como a comunicação deve ser feita com pessoas com deficiência visual, assim como as pessoas que têm deficiência auditiva. Porém, desafia as organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência a serem mais ativas na busca de soluções. É preciso que os parceiros de implementação da resposta possam se envolver, possam ser eles a orientar o consultor. O consultor irá apenas compilar a informação. Mas, onde é que ele obtém a informação? Dos parceiros. Neste caso, os parceiros que lidam com a pessoa com deficiência devem trazer as evidências das limitações da comunicação nos pênis anteriores e orientar como é que deve ser para que, ao longo dos próximos anos, tenhamos uma comunicação mais inclusiva, uma comunicação que traga ou que nos leve aos melhores resultados na resposta ao HIV.